Olá, boa noite pra você. Eleito hoje em São José dos Campos, o presidente do Conselho da Região Metropolitana do Vale. O evento reuniu prefeitos e representantes do governo do Estado. Ildefonso Mendes, prefeito de São Bento do Sapucaí, foi eleito presidente. E Toninho Colucci, prefeito de Ilhabela, o vice. A ocasião serviu ainda para que o governo do Estado anunciasse a instalação de um gabinete de segurança pública na região. De um lado, o prefeito de Jacareí. Do outro, o de São Bento do Sapucaí. Os mais cotados para a presidência do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale e Litoral Norte. Temos uma expectativa muito boa de sermos eleitos aí o presidente do Conselho da Região Metropolitana. Eu acho que o fato dos prefeitos estarem aí todos participando ativamente da organização, da implantação da região metropolitana aqui no Vale do Paraíba. É importante para o desenvolvimento da região. Portanto, independentemente do presidente da região metropolitana, eu acredito que isso é um colegiado. As coisas aqui só vão avançar com a participação dos prefeitos. Eduardo Cury, atual presidente, citou o que para ele deve ser prioridade do sucessor. Instalamos a região metropolitana, criamos as câmaras técnicas, alascamos duas câmaras a mais do que eu previsto inicialmente. E agora a agência precisa se instalar aqui na região para poder executar os projetos que foram estabelecidos pelo Conselho. Desejo que dê continuidade aos projetos de apoio principalmente às cidades menores. Elas dependem muito mais da região metropolitana do que as cidades médias e grandes. O cargo é um dos mais importantes. Afinal, é o Conselho que analisa as demandas da RM Vale e autoriza a execução dos projetos que são tocados pela implasa. O órgão do governo estadual já investiu 5 milhões de reais na região. 2 milhões foram gastos com o Atlas Digital, que será lançado em abril. É um mapeamento digital que nós fizemos na região, já está pronto, baseado em fotos de satélite e também de trabalho de campo, onde nós identificamos todas as potencialidades, todos os problemas, todas as questões socioambientais, de infraestrutura, econômicas dos municípios, dos 39 municípios do Vale. Então é um instrumento de planejamento e que será utilizado não só pelos municípios, mas também pelo Estado para a elaboração dos projetos na região. Além dos prefeitos, deputados e representantes do Estado ficaram mais de duas horas negociando a possibilidade de não haver votação. A ideia era que a escolha fosse feita por consenso, mas não houve acordo. Com 21 votos, há 17, Ildefonso Mendes foi eleito presidente do Conselho. Toninho Colucci, prefeito de Ilhabela, será o vice. É um desenvolvimento muito desequilibrado aqui na região, né? Então, preservando a característica de cada região, nós queremos defender o desenvolvimento de cada sub-região, conforme a característica da sub-região. Por enquanto, a Emplaza vai continuar executando os projetos aprovados pelo Conselho. Mas a RM Vale vai ter o seu próprio braço executivo. Trata-se da Agência de Desenvolvimento, cujo projeto de criação deverá ser enviado ainda neste semestre para aprovação na Assembleia Legislativa de São Paulo. Enquanto isso, a Emplaza vai abrir um escritório aqui na região. Trata-se de uma espécie de filial, para acompanhar bem de perto os trabalhos. É muito grande, então é importante que a gente tenha uma base aqui na região metropolitana, para que nós possamos, então, conversando com os prefeitos, saber das necessidades, dos problemas, para que a gente já possa começar a montar uma agenda de negócios, uma agenda de projetos regionais. E tem uma outra coisa também importante, que o governador também já autorizou a criação do Fundo de Desenvolvimento. Então, esse Fundo de Desenvolvimento é onde nós teremos os recursos financeiros que serão alocados para a execução desses projetos do Vale. O secretário de Estado metropolitano também prometeu para a região um gabinete de segurança pública. Apesar do Vale liderar a violência no interior de São Paulo, o órgão foi lançado em Campinas. Não se trata de estabelecer uma prioridade para esta ou para aquela região. Nós estamos definindo uma política estadual dentro desta preocupação da integração regional. Essa é a orientação expressa do governador-geral do Alckmin e também, naturalmente, com a participação do secretário Fernando Grela, que é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Então, nós estamos fazendo um calendário, uma ação conjunta em todas as regiões metropolitanas. A criação desse gabinete estratégico, então, começamos em Campinas, vamos fazer aqui no Vale do Paraíba e Litoral Norte, vamos fazer na Baixada Santista, na região também de Campinas e na Grande São Paulo. Continua o impasse entre a Prefeitura e a Santa Casa de Cruzeiro. A entidade reclama do repasse de verba da administração municipal, que rebate. Enquanto isso, a população que vive uma epidemia de dengue sofre com a falta de atendimento. Com o surto de dengue, o pronto-socorro de cruzeiro vive lotado. O aumento no número de casos sobrecarregou o sistema público de saúde. O movimento dobrou e os atendimentos passaram para 250, em média, para cerca de 500 por dia. Dona Dulcinea veio se hidratar depois de sentir os sintomas da doença. Estou com a minha boca seca, tudo o dia que eu estou com dengue, tudo. Vomitei ontem o dia inteiro. E a família toda, a senhora, já teve dengue? Já teve, meus dois filhos, minha irmã, um irmão meu, certo? E a outra irmã que teve, tem que ter nada aqui também, sabe? Só entre janeiro e fevereiro, 1.233 casos de dengue foram confirmados. O número supera o total de registros do ano passado. A Santa Casa, que administra o pronto-socorro, reconhece a falta de médicos para atender o aumento da demanda de pacientes e pede à Prefeitura mais dinheiro. Nós já chegamos à conclusão que o valor repassado atualmente é insuficiente frente às despesas apresentadas. Hoje a Prefeitura nos repassa um valor de 550 mil reais por mês e as despesas apresentadas têm sido mais de 800 mil reais por mês, principalmente agravado agora por conta da epidemia de dengue. São muitos pacientes que têm nos procurado, esse déficit tem aumentado cada vez mais, ficando num valor infelizmente insuportável e nós fizemos denúncia do contrato, vencendo agora no próximo dia 29 de maio. O secretário de Saúde de Cruzeiro questiona os valores pedidos pela Santa Casa. Há seis meses atrás, esse aumento, esse aditamento do contrato já foi feito de 300 mil para 550. E agora, depois de seis meses, ele está pedindo um novo aditamento de mais 250 mil reais. A gente veio em negociação e esse aumento já foi feito com a direção da Santa Casa, com o provedor da Santa Casa, com a diretora regional de saúde de Itaubaté, que nos ajudou a chegar nesse valor de 550. Agora está pleiteando mais um aditamento de mais 250. Então a gente está em negociação, a gente espera o mais rápido possível chegar num valor comum, num acordo comum, para a gente continuar mantendo o pronto-socorro na Santa Casa, que é o que a gente quer. Enquanto Prefeitura e Santa Casa não chegam a um acordo, pacientes esperam até três horas na fila por um atendimento. O pessoal está indo embora porque não está sendo atendido. Está demais isso aqui. A Prefeitura já aprovou a contratação de mais dois médicos para o pronto-socorro, mas para que a lotação acabe, a Santa Casa pede à população de Cruzeiro que só venha até aqui em casos de urgência ou emergência. A orientação é que as pessoas procurem os postos de saúde mais próximos da sua residência, os programas de saúde da família ou as UBSs mesmo. Preso no início da tarde de hoje, Marco Antônio Mazella, conhecido como Kiu. De acordo com a Polícia Civil, ele era um dos líderes de uma facção criminosa que atua nos presídios da região. O traficante foi preso em um esconderijo numa casa no bairro Itagaçaba, na cidade de Cruzeiro. E no próximo bloco, você acompanha a previsão do tempo para sexta-feira. Não saia daí, Bande Cidade. Volta já, agora às sete da noite. Deixa eu ver. Amém?